Olá pessoal, espero que tudo esteja bem para vocês hoje. Deixe-me se apresentar a vocês. Meu nome é Shai e estou aqui neste canal para vocês saber sobre o curso de Inglês Quadringa. Agora eu vou falar em português com vocês. Eu não sou americana, eu sou professora de inglês e leciono a língua inglesa na rede municipal já há alguns anos. E hoje eu estou aqui para falar tudo do curso de inglês, inglês quadringa. Então eu espero que você fique aqui comigo porque eu vou estar te dando alguns alertas extremamente importantes antes de você comprar o curso inglês quadringa. Bem pessoal, o inglês quadringa é um dos cursos mais procurados no momento e é por isso que tu tens que ter um cuidado redobrado porque o verdadeiro inglês quadringa ele só é vendido pelo site oficial de treinamento. Todas as outras ofertas como OLX, Mercado Pago e Marketplace são fraudes. Infelizmente são cursos pirateados, mas para a tua segurança e para eu estar te ajudando eu vou deixar o link do site oficial aqui embaixo no primeiro comentário. Mas neste momento você já deve estar pensando Ah, mas para ti é fácil, tu já falas inglês, aí não vale. Nada disso, eu vou te mostrar que ela é a criadora do curso, vai te dar até o nível mais avançado. Mesmo que tu estejas começando do zero, tem vários colegas lá no curso que eles eram analfabetos em inglês e agora eles estão a cada dia melhor. Por quê? Porque eles estão praticando o inglês e praticando as técnicas do inglês quadringa. E essas pessoas, elas estão convivendo, falando e interagindo com os grupos aqui dentro do curso. Mas agora eu vou te contar a minha história. Então, eu vou te contar um pouco da minha experiência. Bem, pessoal, como todo mundo sabe, o inglês ensinado nas escolas públicas, ele é mais voltado para a gramática, para o vocabulário, a leitura e a escrita. E eu estava sentindo muita falta de aperfeiçoar ainda mais o meu inglês. Principalmente porque um grande sonho meu estava para se realizar, que era a minha tão sonhada viagem para a Austrália. E eu já conhecia a Lécio há muito tempo, eu já acompanhava as dicas dela. Então, quando ela resolveu abrir as vagas de treinamento, eu corri para fazer parte das primeiras turmas. Ela é uma pessoa incrível e de uma forma prática e com muita didática, ela te revela o segredo de que qualquer brasileiro pode aprender a falar inglês. Eu estou aqui agora na página de vendas da Lécio e ela escriturou de uma forma prática e fluente para que você vá aprendendo de uma forma prazerosa. Pois como ela é nativa, isso é que é o mais interessante. Ela não vai focar na decoreba de verbos e milhares de conjugações. Você sabia que alguns estudos mostram que, em média, mais de 50 mil palavras são ensinadas em cursos de idiomas, mas que apenas duas mil palavras são mais frequentes na língua inglesa. E são essas duas mil palavras que são usadas em 80% do cotidiano dos falantes nativos. O curso é voltado para o inglês prático apenas para o que realmente importa, o inglês falado no cotidiano, unido à conversação, vocabulário prático e a aprendizagem de como estruturar as frases de maneira correta. Bem diferente daquela forma engessada da maioria das escolas de idiomas aqui do Brasil, que você demora anos fazendo um curso e depois, quando tu te deparas pra falar com alguém e exercer o inglês na prática, tu trava. Isso é muito frustrante, porque o inglês com a gringa, tu já entras em contato com expressões nunca antes vistas em cursos convencionais que tu pagas uma fortuna. Aqui no treinamento do inglês com a gringa, tu vais aprender no teu tempo, já que o curso é vitalício. Então, tu vais fazer onde e quando quiseres. Além disso, pessoal, a gringa te dá suporte para todas as aulas. Por quê? Todas as aulas são gravadas em vídeo, tem live toda semana para praticar a conversação e também tu irás participar do grupo VIP de estudos. E o preço é inacreditável, muito barato comparado com todo o resultado do aprendizado que ela vai te entregar. E tem mais, ainda tem os direitos a certificado. E se tu não gostar do curso, tu vai ter uma garantia de 7 dias para pedir a devolução do teu dinheiro. Bem, pessoal, eu fiz a minha viagem e senti minha evolução na prática. Eu me saí muito bem na Austrália e quero te dizer que o inglês com a gringa foi uma virada de chave na minha vida. Melhorou muito a minha pronúncia, já que como leciono há alguns anos em escolas públicas, eu não praticava a conversação para manter a minha fluência, que eu tanto gostaria. Então, foi incrível a transformação que o inglês com a gringa fez na minha fluência. O treinamento só veio agregar na minha profissão e na minha vida. Porque o inglês, pessoal, ele te abre muitas portas. E para quem tem dúvida de como pode estar adquirindo o curso, é super simples. Tu vais acessar o link e entrar na página de vendas. E lá tu vais escolher a melhor forma de pagamento. Vais cadastrar o teu e-mail, porque o curso, ele fica numa plataforma. E assim que o pagamento tiver sido efetivado, tu vais ter acesso aos 29 módulos. Bem, eu espero que eu possa ter tirado todas as tuas dúvidas. E esse é o meu depoimento. Eu tenho certeza que tu não irás te arrepender de estar investindo no teu conhecimento. Então, sucesso! E a gente se vê, quem sabe, lá no curso.